E aí galera, tudo bem? Felipe da Nasuzinque aqui. Tô fazendo esse vídeo aí pra alertar muita gente aí, tá? Que compra caneca pra sublimação achando que é 3A, mas na verdade é 2A, tá? A 3A é o seguinte, ela é totalmente branca. Não sei se o vídeo consegue expressar isso daí, mas ela é totalmente branca. Sem nada, não tem nenhuma imperfeição, nada. Ela é totalmente branca e perfeita. Não tem nenhum tipo de furo nela, nada, nada, nada. Ela é perfeita, tá? Essa daqui é a 2A. Ela tem um defeito aqui já, já dá pra ver. Deixa eu tentar focar nele aqui, ó. Parece que mordeu a caneca aqui em cima, ó. Ela tem algumas canecas, aliás, todas as canecas tem alguma coisa que você encontra, tá? Sempre algum defeitinho você encontra, tá? E ela não é totalmente branca. Eu vou colocar uma do lado da outra aqui, ó. Eu não sei se a câmera consegue pegar isso daí. Mas a do lado direito, ela é muito mais branca do que essa. Essa daqui é meio amarronzada, meio amarelada, né? Essa não, essa é totalmente branca. A 3A é totalmente branca. Ela chama 3A porque ela é passada três vezes a resina, tá? Essa daqui é a 2A que é passada duas vezes a resina, tá? O problema dessa daqui é que aonde a gente pegou, ela é vendida como 3A, tá? Ela é vendida como 3A e ela não é 3A. Essa daqui, aonde a gente é um importador, tá? Que a gente tem parceria aí. E ele só traz 3A. Às vezes, a caneca ruim pode ser 3A porque ele passa três vezes a resina. Porém, o que o fabricante faz, tá? O fabricante, a gente tem essa informação do dia do fabricante. Essa caneca aqui, ela é perfeita. Ela foi passada três vezes a resina e é perfeita, tá? Então, eles separam essa e vendem como 3A. Essa daqui, eles vendem como 3A, é... Tem um nome, agora eu esqueci. Eles vendem como 3A e um outro nome. Quem compra, eles não enganam o cliente lá. O fabricante. Quem compra sabe. É 3A, porém, não é perfeita. Tem imperfeições. Não é o caso dessa. Essa daqui, ela só é 2A mesmo. Ela chega a ser um pouco mais branca do que essa, tá? Essa que eu tô falando. Só que ela tem imperfeições. Tem furo, tem descascado, algumas coisas. Então, ela é vendida como 3A, mas ela tem imperfeições. A gente aqui da Nasuzink só trabalha com a 3A pura, original e 100% perfeita. A gente só trabalha com ela, tá? A gente não trabalha com outro tipo de caneca aqui, tá? Essa daqui foi um amigo nosso que comprou. Na verdade, quem vendeu pra ele, vendeu como 3A, mas ela é nítida a diferença. Essa caneca é bem mais amarela do que essa. Muita gente tem que entender que a sublimação é fotoproduto, é alta qualidade, alto preço e baixa quantidade, tá? Isso aqui faz a sua marca ser conhecida como qualidade, tá? Se você, por causa de 20 centavos, usar essa caneca aqui, você vai acabar se queimando à toa, sem necessidade, tá? Você não tem necessidade de comprar uma caneca 20 centavos mais barata. Não tem, porque a gente sabe que quem trabalha com caneca porcelana, vende ela caro. Então, por causa de 50 centavos, você acaba queimando a sua empresa. Nós aqui só trabalhamos com essa. Essa aqui, por ser mais barata, bem mais barata, a gente não traz, porque a gente sabe que a gente vai acabar se queimando no mercado, tá? Então, o pessoal que quer se profissionalizar, apesar que tem gente que quer se profissionalizar, quer comprar a melhor caneca possível, porém, tá usando a vida inteira a caneca 2A, porque só dá pra você saber quando você põe uma do lado da outra. Aí você vê que essa aqui é muito mais marrom, amarelada, marronsada do que essa, tá? Então, tem gente usando essa aqui há muitos anos, achando que tá com a caneca mais top, porque nunca viu essa. Então, galera, com a Nasuzink, é somente a caneca mais top possível. A gente só vende a caneca mais top possível. A caneca que vai botar a sua marca como qualidade no mercado, tá? A gente não trabalha com essa de jeito nenhum. Pode pegar nessa caneca, comparar com a caneca que você já usa, tá? Se a caneca que você já usa for 100% branca e não tiver nenhum tipo... Essa aqui é o padrão, tá? Eu posso te garantir que o parâmetro é essa daqui que a gente vende, tá? Se for igual a essa, você tá usando uma caneca de ótima qualidade. Agora, quando você pôr do lado, você vê que uma é mais amarelada que a outra. Essa caneca mais amarelada é 2A. Não sei se a pessoa te vendeu como 2A ou como 3A, mas você acabou sendo enganado. Então, é isso, galera, que eu tinha pra falar. Tomem muito cuidado, tá? Prezem pela qualidade na sublimação, tinta boa, papel bom, caneca boa, que sua marca vai crescer e, assim, vai crescer muito. Não seja mediano. Seja melhor no que você pode fazer, tá? Sempre tenta dar o seu melhor, tá? Não seja mediano. Não compre produtos medianos por causa de preço. Seja o melhor. Qualidade em primeiro lugar. Valeu, galera.